Krause Assistencial apresenta NAP-TV Olá! No programa de hoje, você vai conhecer o nosso grupo de estudos. A Gabriela Marques e a Danúzia vão bater um papo sobre terapia. Luiz Matheus Pacheco fala sobre ódio. Olá, eu sou a Aline e você está assistindo NAP-TV. Bem-vindos ao primeiro programa do NAP-TV de 2020. Mais uma década iniciando e nós vamos falar aqui sobre o nosso grupo de estudos coordenado pelo Ricardo Catânio. Essa proposta do grupo de estudos, né? dos grupos de estudos do NAPI, é justamente oferecer esse espaço para os profissionais e para os estudantes da área da psicologia, por se tratar justamente de aspectos ligados a essa profissão. Então, foi pensado dois momentos com diferentes temáticas. O primeiro momento, a gente vai aqui no grupo de estudos trabalhar essa questão da prática clínica, poder pensar e poder entender, compreender e aprimorar os nossos conceitos teóricos e clínicos que a gente aprende dentro de uma prática clínica que já foi trabalhada, que já foi estudada e que foi divulgada na literatura. Então, esse grupo de estudos que acontece de 15 em 15 dias, trabalha justamente com esse viés de poder pensar os aspectos teóricos e clínicos a partir de uma prática clínica que já foi trabalhada, já foi estudada, já foi pensada à luz da teoria por outros autores que divulgam o seu trabalho em livros, em ativos científicos. E o outro grupo que nós temos é o grupo que trabalha a psicanálise, com uma linha teórica que é a psicanalítica, a psicanálise e as toxicomanias, as questões da adição de hoje, no contexto de hoje em dia. Porque, de uma maneira ou de outra, toda aquela pessoa, a maioria das pessoas que buscam um atendimento clínico de psicoterapia, podem ter tido ou têm contato com essa questão mais aditiva. No caso aqui são as drogas, né? Mas a gente também pode trabalhar e a gente vai levantar aspectos das adições, por exemplo, na questão da comida, na questão de jogos, em outros ambientes que não são as drogas. Mas o nosso olhar maior é por essa questão das adições das drogas que hoje circulam muito por aí. Como é que esse aspecto, ou como é que essas questões chegam até a clínica da psicoterapia, da psicanálise? O que que está por trás disso, né? O que que leva o sujeito a se utilizar desses recursos, das drogas, para dar conta de algo que ele, por si só, talvez não esteja conseguindo dar conta? Esses aspectos que o grupo de estudo vai poder trabalhar, a proposta é essa, né? De poder trabalhar isso, para que o profissional da psicologia, o psicoterapeuta, né? Ele possa ter mais recursos como profissional, tanto teórico quanto clínico, para poder acolher melhor essa demanda. Seja ela uma demanda primária, ou seja, ah, eu vim, o sujeito vem aqui justamente para trabalhar uma questão de dependência. Ou seja ela por um aspecto secundário, ele vem aqui por um outro problema que pode ser decorrente dessa questão da adição. Então são essas duas temáticas que a gente pensa em abordar aqui no NARP. A ideia de propor um espaço para a gente poder estudar, para a gente poder aperfeiçoar o nosso conhecimento, eu acho que é muito válida e é muito importante, principalmente nessa área da psicologia, assim, né? Porque nós, profissionais da psicologia, já no nosso momento de estudante, nosso percurso inicial, a gente vai estar sempre envolvido com muita teoria, com as práticas também, né? E o quanto é importante que a gente possa ir se aprofundando, se apropriando dessa teoria, dessa prática, porque isso vai construir o nosso fazer clínico, a nossa profissão, né? Então estar em constante aprendizado, em constante estudo é primordial para a gente poder realizar um bom trabalho, fazer uma boa clínica voltada para essa área da psicologia, né? da psicoterapia. A proposta, né? Eu acho que da instituição é justamente proporcionar esse espaço para os profissionais que estão aqui, que são do NARP, sejam eles psicólogos ou estudantes de psicologia que vêm para cá, e além disso, para quem está fora do NARP, para quem não é do NARP, que também possa participar desse espaço, né? De aperfeiçoamento da sua prática clínica, né? A instituição é que ela já oferece palestras, cursos, né? Justamente com esse objetivo de proporcionar essa possibilidade de um aperfeiçoamento. Bom, para mim é extremamente gratificante poder fazer parte desse grupo de estudos, né? Dessa forma, ampliando o meu conhecimento, que é ainda superficial, já que eu estou na linha de estágio em psicologia. E sempre quando aparecem essas possibilidades de a gente poder praticar e desenvolver o nosso conhecimento teórico através de encontros com outras pessoas que possibilitam que a gente faça dessa compreensão nossa teórica um campo efetivamente de desenvolvimento dentro da linha da psicologia, é bastante gratificante encontrar, então, esses meios. Então, eu estou bem entusiasmado com este grupo e espero dar continuidade. Lembrando até, em um dos nossos primeiros encontros, eu lembrei de um pensamento do Paulo Freire, que ele disse que é muito fácil a gente começar a fazer algo difícil, a gente dar continuidade com isso. Então, eu espero dar continuidade nesse grupo e ir ampliando essas possibilidades desse movimento que está começando aqui no NAP. Olá, tudo bem? Então, podendo trazer um pouquinho dessa nossa experiência de grupo de estudos, como eu comentei no nosso primeiro encontro, eu acredito que seja super rica essa experiência, porque os profissionais da psicologia, eu sou formada há bastante tempo, mais de 10 anos, e a gente acaba trabalhando muito sozinhos na parte clínica, eu acho, porque a gente tem muito por crescer ainda nesse contexto de poder trabalhar mais com grupos, de poder estudar juntos sobre os nossos casos, sobre teoria. Considero isso super enriquecedor. E fiquei bem feliz com essa possibilidade do NAP, de a gente estar podendo se encontrar, sei que é recém o início de um trabalho super bacana, que eu considero extremamente válido para o nosso contexto clínico. Então, só tenho a agradecer e fico convite também, de outras pessoas que quiserem se engajar, que quiserem participar do grupo, vale muito a pena. Agora o nosso papo é com o psicólogo Luiz Matheus Pacheco, que vai nos falar sobre ódio. E será que o ódio tem um lado positivo? Fica aí com a matéria. Hoje eu quero falar com vocês sobre um sentimento que ele é um pouco mal visto pela sociedade, sobre o ódio. Será que o ódio, ele tem também alguma função positiva? Ou será que o ódio, ele é exclusivamente negativo? Interessante pensar nisso, porque de um modo geral, a gente tende a tomar o ódio como algo ruim, como algo, inclusive, do campo daquilo que é condenado. Ou seja, eu não posso sentir ódio, porque é feio sentir ódio. É coisa de pessoa má, entende? Quando o ódio, enquanto emoção, ele também surge na gente como uma espécie de uma chamada para algo necessário, algo importante. A gente precisa lembrar que a possibilidade de odiar, a possibilidade de atravessar sentimentos ruins, é justamente aquilo que permite a gente fazer uma espécie de um discernimento entre o que é bom e o que é ruim, entre aquilo que me faz mal e aquilo que não me faz mal. Ou seja, o ódio, nesse sentido, ele está de um modo muito forte relacionado com as possibilidades da gente estabelecer limites entre a gente e entre o outro. E é bem interessante pensar o que Freud falava sobre o ódio num trabalho dele que chama As Pulsões e os Seus Destinos, onde ele descreve que o ódio ele é mais antigo, psiquicamente falando, que o amor. O ódio, ele está presente no primórdio e ele faz a nossa primeira relação com o meio externo. Nesse momento inicial da criatura humana, de acordo com o que teoriza Freud, a gente sente tudo aquilo que vem de fora, todos aqueles estímulos, como algo que a gente quer se livrar, como algo ruim. Portanto, o ódio, ele opera uma certa matriz que permite a gente diferenciar o dentro e o fora. E é mais ou menos essa mesma função que é o que permite a gente estabelecer limites. Ou seja, a gente poder não querer alguém por perto ou inclusive produzir esse afastamento, que é um pouco diferente do ódio destrutivo caracterizado pela agressão. O ódio, enquanto função positiva, ele não precisa necessariamente se caracterizar pela agressão ou pela violência, mas ele pode ser colocado para fora de outros modos, modos mais saudáveis, que permitem estabelecer esses limites pessoais que são muito importantes para a saúde psíquica nossa. O ódio, tem uma diferença do ódio enquanto emoção para o ódio enquanto sentimento ou vínculo. O ódio enquanto emoção, assim como todas as emoções, ele é momentâneo e pontual. A gente sente uma emoção quando tem alguma coisa causando uma emoção. A emoção é tipo um órgão do sentido. Tipo, eu boto a minha mão no fogo, está me queimando, eu sinto. Eu tiro, bom, vai doer um pouco e depois vai parar. Entende? As emoções são assim. Aconteceu um evento, eu fiquei feliz, vou ficar feliz por um tempo e depois vai passar. Isso é uma emoção. Já o vínculo tem mais a ver com aquela marca que aquela experiência deixa na gente. Por exemplo, uma pessoa, eu posso odiar uma pessoa e eu posso persistir nesse ódio, criar uma espécie de uma mágoa, um ressentimento, enfim, porque aquele mal que aquela pessoa me fez faz com que eu não queira estar perto da pessoa. Entende? Fica uma marca. E que também é importante, essa forma de se vincular pelo ódio, ela também é importante porque produz a possibilidade, às vezes, de não querer alguma relação. Às vezes, alguma relação nociva, como o caso de uma relação tóxica, que pode acontecer entre pai e filho, pode acontecer no trabalho, pode acontecer em N maneiras. Às vezes, é importante querer uma pessoa longe. Então, de um modo geral, o ódio é temporário, ele é, sim, um sentimento de transição. Mas, ele também pode deixar uma marca, que é o que a gente chama do vínculo. Vínculo vem do latim vinco, que é um risco, uma marca, um furo, que a gente fica através da experiência. Época de férias é um momento bom para podermos botar as nossas séries e filmes em dia. Fica com uma psicodica nossa aí. A minha dica de hoje é da série Friends. Tenho certeza que muitos já conhecem, mas para quem ainda não conhece, eu vou falar resumidamente sobre o que ela fala. Bom, é uma série de comédia, é conhecida como uma sitcom, fala sobre seis amigos na faixa etária dos 20, de 30 anos, que a vida profissional deles ainda está tomando forma, quase todos, quase não, todos já saíram da casa dos seus pais, e é bem naquela fase da vida onde os nossos amigos acabam se tornando a nossa verdadeira família, por a gente já ter saído da casa dos pais, a vida profissional já está tomando forma. Então, a minha dica de hoje é sobre essa série. Uma curiosidade bem interessante sobre essa série é que, recentemente, ela comemorou 25 anos desde o primeiro episódio de Ido ao Ar. Porém, como ela ainda faz muito sucesso, ela ainda passa na televisão, na TV a cabo, em alguns canais, mas também ela se encontra na Netflix e no YouTube. Então, espero que vocês gostem. A Exates começou num sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha com 1.800 metros quadrados para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. Música 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 O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Música Agora nós vamos observar um bate-papo com a psicóloga Gabriela e a nossa estagiária da Núzia, que tiveram um momento de troca de experiências. Foi um bate-papo muito legal. Oi Gabi, então eu trouxe algumas questões aqui para falar contigo, para conversar, trocar algumas ideias e também algumas dúvidas que eu tenho em relação à clínica. E a gente poderia começar então, gostaria de te perguntar o que tu tem percebido em relação ao público que vem procurando a psicoterapia. Oi Dani, tudo bem? Tu sabe que eu acho muito interessante essa tua pergunta, porque eu percebo muito hoje na clínica, jovens adultos buscando atendimento psicológico. E eu acho isso muito legal, porque antigamente eu tenho uma sensação que a psicologia ficava um pouco mais distante das pessoas, dos jovens. Era mais difícil das pessoas buscarem, principalmente em busca de autoconhecimento, né? Geralmente se buscava atendimento psicológico, mas quando já tinha algo mais grave, uma crise, uma depressão, já algo mais agudo. E hoje eu noto os jovens buscando para melhorar a qualidade de vida, para tentar se tornar pessoas melhores, para tentar ajustar algumas questões na sua rotina, no seu dia a dia. Então hoje na minha clínica eu percebo que a demanda maior parte dos jovens. Claro que também pode ser por influência das redes sociais, que eu percebo muitos profissionais da psicologia com suas páginas no Instagram, no Facebook. E eu acho que isso ajuda a desmistificar um pouquinho, né? Sobre saúde mental, sobre bem-estar emocional e sobre a psicologia em si. Inclusive eu também, né? Acabo, volta e meia, publicando bastante conteúdo legal lá no Instagram. Mas eu acho que essa aproximação da psicologia com a rede social vem beneficiando muitas pessoas, né? Que desconheciam o trabalho da psicologia e que acabam conhecendo e entendendo um pouquinho melhor os benefícios que a psicologia tem a oferecer. E falando um pouquinho então das redes sociais, né? Que tu traz, tu também consegue perceber, porque isso parte de uma dúvida também, em relação aos atravessamentos que pode ocorrer devido ao uso das redes sociais. Tu percebe que surge algo dentro da clínica a partir das demandas trazidas? Sim, isso também é uma outra questão bem importante, deve dizer que tu tá me trazendo. Porque eu percebo que o uso das redes sociais, das mídias sociais, ele pode ser tanto positivo quanto negativo pra saúde dos usuários, né? Eu diria que positivo no sentido de que ali, através das redes sociais, as pessoas conseguem se aproximar, às vezes, de amigos que estão distantes, que estão, né? Com suas rotinas específicas e não conseguem se encontrar pessoalmente, mas ao mesmo tempo pode ser negativo no sentido de que muitas vezes se deixe de viver, de interagir socialmente, presencialmente, porque se está preso ao celular, né? Outra questão que eu percebo muito, principalmente entre pacientes mulheres, é a questão da influência dessa imagem perfeita que muitas pessoas passam, né? Através do Instagram, o corpo perfeito, a vida sempre bela, né? Porque geralmente se posta muito mais coisas boas, momentos felizes, momentos de alegria, do que momentos, né? Que não se está tão bem assim. E aí se a pessoa já está com uma tendência a se sentir um pouco mais deprimida e acaba assistindo no Instagram e tá todo mundo feliz ali no feed dela, isso acaba deixando ela se sentindo um pouco pior, né? Até se comparando muito com as outras pessoas. A questão dos transtornos alimentares também aparece muito relacionado às redes sociais, que eu percebo. É isso que tu falaste dos transtornos alimentares. Eu fiquei me perguntando agora, porque também já surgiu e fica uma dúvida, por exemplo, em relação aos aplicativos que existem também, que muitas vezes auxiliam, né? As pessoas nesse controle, nesse aviso. Ah, preciso tomar água, preciso me alientar. Já passou duas horas, já passou três horas. E esse uso dos aplicativos também que... Fico pensando no que pode ser positivo e o tanto que pode ser negativo. Quanto que muitas vezes isso vai auxiliar num autocuidado, mas que também como que isso pode ser visto em relação a um não cuidado, né? A uma dependência, talvez, né? É, foi o que eu pensei. Como que é a tua visão, assim, a respeito disso. Foi o que eu pensei, assim, essa falta de autonomia que a pessoa que utiliza esses aplicativos acaba perdendo, né? Essa autonomia, porque ela acaba ficando um pouco submissa ao recado do aplicativo, né? E aí, daqui a pouco, ela está não pensando mais, porque ela perde essa capacidade de reflexão, de autocuidado, de autoanálise, porque o aplicativo seguido vai alertar ela, vai receber no telefone uma mensagem, ah, tá na hora de tomar água, tá na hora de fazer um exercício, vai receber um relógio, vai, enfim. Então, eu sempre penso que os aparelhos eletrônicos, de modo geral, eles podem ser tanto positivos quanto negativos. Mas a gente tem que avaliar qual é o uso que está sendo feito disso. Se ele está realmente me beneficiando, ou se ele já está prejudicando e até invadindo o espaço de nossos jeitos. É, muito interessante. Também, Gabi, em relação às demandas, assim, que tu falaste, eu pensei no teu tema, né, de mestrado que tu traz, em relação à saúde mental do universitário, né, do estudante universitário. E me pergunto aqui se isso também é um movimento dessa procura maior pelos jovens, né. Não só pelos jovens, mas, assim, tentando alincar um pouco com a tua pesquisa, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Sim, é, na verdade, a minha pesquisa de mestrado é sobre a saúde mental do estudante universitário. E é um público, então, que eu percebo que chega muito ao consultório com uma demanda muito específica que vem a ser esse sofrimento gerado pelas pressões da graduação, né, pela inúmero exigência de produção científica, de muitos materiais, trabalhos, provas, toda essa pressão que tem, né, por uma nota muito boa. E aí tem tanto a autoexigência do aluno, que é pessoal dele, né, por não se permitir não tirar 10, mas também existe uma pressão social, existe uma pressão da família, muitas vezes, né, afinal, se estou, a família está pagando, né, está sacrificando ali para conseguir pagar a faculdade, e aí fica um peso em cima do aluno. E existe também uma pressão dos professores, muitas vezes, né. Hoje a gente fala até em um assédio moral, que alguns alunos acabam vivendo em alguns determinados cursos, né, onde é feita uma pressão, como se o aluno precisasse provar que realmente ele é bom, que realmente ele merece, né, esse título dessa formação. E tudo isso acaba, assim, gerando mais ansiedade no aluno, acaba pensando nas crises de ansiedade que são muito comuns, por exemplo, em apresentações de trabalho, né, na apresentação do TCC, que muitas vezes não é feito, o TCC, ele vem com um peso maior, né, porque ele não é só um fechamento da graduação, mas às vezes ele tem um peso, uma cobrança que não necessariamente precisaria, né, porque afinal, imagina, o aluno trabalha geralmente um ano no projeto todo do TCC, na coleta, até a apresentação dos resultados, então o aluno ele tem todo o domínio. Mas por que ele fica nervoso para essa apresentação, ele fica tenso? Por essa autocobrança muito forte e também por esse mito que se criou, né, de que o TCC é uma coisa muito difícil, o que a banca vai dizer, o que a banca vai questionar, e isso acaba aumentando as fantasias do aluno também sobre essa apresentação, né, e tudo isso acaba gerando ansiedade, os alunos muitas vezes acabam somatizando, né, que vem a ser aquelas doenças, né, por origem emocional, ah, dor no estômago, dor de cabeça, e tudo isso acaba, então, atrapalhando um pouco, né, o bem-estar do aluno e muitas vezes comprometendo o desempenho acadêmico dele por essa questão de ansiedade. Então, né, Gabi, muito interessante isso que tu tá falando também, e eu fico pensando em nós, como estagiários e universitários também, né, quando nós recebemos pacientes com essas demandas, né, o que que tu me diria, assim, uma dica, reflexões sobre isso? Aham, claro, né, Dani, que cada caso é um caso, né, cada sujeito tem as suas questões, né, relacionadas lá desde as infâncias, desde as questões da infância, né, das suas relações com a sua família, não podemos descartar isso, né, questões da personalidade do sujeito. Mas eu acho que algo, assim, em geral, assim, que a gente poderia dar uma dica, eu sempre procuro fortalecer os alunos a pensarem que a vida não é só o curso que ele tá fazendo, né, é importante, sim, tentar praticar exercícios físicos, é importante tentar valorizar os momentos em família, tentar tirar tempo pra sair com os amigos, né, que pode parecer algo, às vezes, banal ou algo simples, mas que faz muita diferença na saúde mental do sujeito, porque esses momentos de descontração, né, esses momentos de sair um pouco do foco do estudo e da pressão que tem no final de semestre, por exemplo, acaba fortalecendo o aluno e ajudando ele a se renovar pra quando voltar pro estudo conseguir mergulhar e realmente o produzir em cima daquele material, né. Hoje a gente fala muito em qualidade do tempo, muito mais do que quantidade, né, e se você pensar que uma mente descansada vai conseguir produzir muito mais do que uma mente que já está desgastada, talvez sair com os amigos na sexta-feira ou no sábado não vai atrapalhar tanto o final de semana, pensando assim, bom, se eu conseguir tirar duas horas pra, de fato, estudar, mergulhar ali no estudo, produzir, render, né, se eu vou estar me sentindo melhor depois de sair com os meus amigos, todos não tem problema sair com os amigos, né, muitos estudantes se sentem até culpados, né, em fazer atividades fora do estudo, fora do trabalho, em final de semestre, mas na verdade é importante manter essa frequência de encontros informais também, né. Sim, vem de uma organização, né, do tempo, nessa questão, assim, de poder linkar também os momentos de prazer, os momentos com os amigos, e também os momentos de compromisso com o trabalho, com a faculdade, né, acho que é super legal essa tua dica, assim, vou levar, né, pra mim também, claro. Todos nós temos que nos policiar, né, o tempo todo, seja enquanto estudante, enquanto trabalhadores, estagiários, a gente tem que estar sempre se autoanalisando e tentando observar o que a gente pode melhorar, o que a gente pode ajustar na nossa rotina pra produzir mais saúde mental, né. Claro, claro. Nosso programa está chegando ao final, mas você é nosso convidado pra fazer uma visita, pra interagir nas redes sociais, Instagram, Facebook, mandar sugestão pro programa e nos acompanhar na próxima semana. Tchau, tchau. Krause Assistencial apresentou NAPI TV Música 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 Legenda Adriana Zanotto